Oi galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidade do Sertão da Paraíba Hoje aqui eu estou com o Lampião Esse aqui é Mazaropi, ela que está fazendo uma restinha do boneco Mazaropi, está aqui no Sertão da Paraíba Damos o meu rodão Nós vamos colocar fogo aqui na broca do Lampião Para quem não sabe o que é broca, eu estou falando assim Porque eu sei que tem pessoas aí que moram em São Paulo Essa cidade grande aí, né pessoal, quem não sabe o que é isso Então a gente derruba o mato, mostra o mato aqui A gente derruba o mato pessoal Eu não vou cortar não, vou pensar aqui para não destruir Já que a gente vai deixar para madeira depois A gente derruba, depois sai cortando todo pequenininho Para ficar dessa forma Então aí, corta os pedacinhos, tudo pequenininho Para que possa pegar o fogo direitinho aí E eu quero aqui pessoal, falar aqui um pouco a respeito disso Porque eu sei que muita gente pode não entender Vamos dizer assim, de estar destruindo a natureza Mas aqui é por uma boa causa, vamos dizer assim Porque a gente aqui vive na roça E infelizmente a gente tem que fazer isso A gente derruba o mato, penica bem pequenininho os pedaços Para depois queimar, para plantar o milho e o feijão E quem vive na roça sabe que é dessa forma Então, para quem não conhece, não sabe O porquê que a gente está fazendo isso Estou aqui explicando E é necessário, a gente precisa disso E nosso amigo aqui, TT, que eu estou brincando Esse não é o Mazarop não, pessoal, ele é o TT Ele falou que os dias da semana estavam mudando aí E a gente estava na discussão aqui Um está dizendo que não é, ele está falando que tem como provar E eu queria que ele falasse porquê que os dias da semana estão mudando Fala aqui, TT, como que você pode explicar esse negócio aí? É porque agora Deixa eu tirar o boné para ficar mais parecido com o Mazarop Essa semana passada, o sábado, um domingo caiu no sábado Aí perguntaram como foi, eu digo, era um amigo meu que bebia cachaça e caiu no sábado O nome dele era domingo Era domingo, era do sábado E aí pessoal, peço os olhos aí, se esquece do canal, se ainda é inscrito Comenta aí, o que você achar do vídeo E a gente vai estar mostrando o fogo aí, viu Quando a gente cercar aqui a roça de fogo A gente vai estar mostrando aí até o final aí E mostrar como que fica Beleza, pessoal? Vamos se esqueça Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos E aí 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 Olha pessoal Tá bem quente aqui A temperatura tá meia alta e no instante pega fogo porque também já está seco, já está bem seco aqui o mato que foi derrubado estou aqui dentro da que a gente chama de broca né e vou estar indo ali para o outro lado está muito quente aqui pessoal, aqui pega fogo muito rápido, fogo sobe muito rápido olha só está acabando de fechar aqui já, no canto vou sair para fora porque não vou me queimar aqui aí, Mazaropi colocando fogo na broca do Lampião está fácil pegar fogo aí Dutê? está fácil pegar fogo aí? um joinha aí viu já está entrando aqui ó, entrando dentro da mata já aqui, dentro do mato é o vento que está forte demais ah, já finalizou aqui a queima está broca, olha aí pessoal só ficou mesmo alguns tocos e essa madeira mais grossa que está o vídeo e é isso aí galera, valeu e aí e aí Obrigado.